Alô, você! Tudo bem, pessoal? Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Arialmar. Pessoal, essa é a aula de número 2 da nossa playlist de termodinâmica. Hoje o assunto é transformação cíclica. Cara, vamos lembrar de detalhes da aula 1. Então, se você gostou, aperte o like, se inscreva no canal, compartilhe os seus amigos, ajude o canal a crescer, tá bom? Aqui é só educação, física, ciências, inteligência artificial, tem bastante coisa. Vem comigo, essa é a aula de prometo. É isso aí, viu? Bora, 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 bora para a aula. A aula de número 2. A aula de transformações cíclicas. Aqui, no canal do Professor Arialmar. Pessoal, vamos lembrar de alguns detalhes antes de iniciar. O seguinte, você lembra bem que se você tiver um aumento de volume, há uma expansão. Trabalho motor. Quando eu tenho uma variação de volume negativa, que diminui, significa que eu tenho uma compressão. Compressão. Então, tem um trabalho resistente. Muito importante lembrar disso. Vem comigo, aula. Na transformação cíclica, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer um circuito. Um circuito. Então, eu vou iniciar nessa pressão número 1. E eu vou realizar um trabalho de expansão, ou seja, um trabalho de motor, ou seja, aumento do volume. Vem comigo, ó. Aumentou o volume, né? Fácil ver. Isso aí. Então, eu vou ter esta área número 1. Olha o tamanho da área. Beleza? Então, o trabalho de 1 para 2 foi a área 1. O, tendo a expansão, expansão, foi uma variação de volume positiva. Então, o trabalho positivo. Desta maneira, eu vou fazer cíclico. Então, tem que retornar. Retornando, ele vai ter esse processo. Observe que o trabalho de 2 para 1, que foi uma contração, ele está diminuindo o volume. Se diminuir o volume, é negativo. Portanto, observe que do 1 para o 2 e do 2 para 1, fica um sentido horário. 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 Então, esse trabalho do ciclo foi a área 1 menos a área 2. Assim sendo, sendo horário, significa que o trabalho do ciclo vai ser positivo. Positivo, 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 porque é horário. Top, né? Vamos fazer o inverso agora? Olha só. No inverso. Agora, trabalho 1 para o 2. Trabalho 1 para o 2. Aumentou o volume. Fica positivo. Certo? Teve uma expansão. Agora, nesse caso, o trabalho 1 para o 2. 1 para o 2. Vai ter uma compressão. Ou seja, diminuiu o volume. E a área 2, que é completa, vai ser referente ao trabalho de 2 para 1. Mas observe o seguinte. Essa compressão é negativa. Você percebeu que ficou o somatório aqui, um trabalho no sentido anti-horário? Anti-horário. Se ele ficou anti-horário, significa que o meu trabalho total, o trabalho do ciclo, será negativo. Simples, né? Cara, você acredita? Já acabou. É isso aí. Portanto, é isso aí, gente. Chegamos ao final da nossa aula de número 2. Valeu para você que essa é bem curtinha. Próxima aula é a aula 3. Energia interna de um gás. Te aguardo. Tenho certeza que você vai aprender bastante coisa. Vem comigo. Tchau, tchau.